Chama-se gato, certo? É muito facinho de fazer. Vamos aos ingredientes. Nós temos aqui brócolis, couve-flor, champignon, cebolinhas, rúcula e macarrão tipo lame, certo? Já está ali sendo pré-cozido, tá? Choyo, não podemos esquecer, e caldo de legumes, tá? Vamos lá. Agora, pessoal, vamos então ao preparo. Em uma frigideira funda ou uma tipo wok, coloca um fio de azeite, certo? Em seguida, vamos colocar o brócolis, a cebolinha, vamos colocar, vamos fazer uma refoga, melhor dizendo, vamos fazer uma refoga com a cebola e um pouquinho de alho. Isso é bom. Vamos colocar agora a cebola Acrescento agora o brócolis A couve-flor Mistura tudo, bem misturadinho Vamos acrescentar o champignon O caldo de legumes Um pouquinho de água Quente Essa água vai ajudar a fazer a refoga dos legumes e soltar um pouquinho mais o caldo deles Vamos colocar uma mistura tão seco Vamos colocar uma mistura tão seco Vamos acrescentar agora duas colheres de shoyu Para dar uma cor e um sabor aos legumes Se quiser pôr um pouquinho mais pode pôr também, não tem problema, fica a gosto Agora com tudo isso você coloca o macarrão já pré cozido junto com os legumes Mexe bem para o caldo misturar bem com o macarrão Agora com o macarrão O macarrão O macarrão O macarrão O macarrão Pode pôr um pouco mais mais solto Pode pôr um pouco mais de shoyu Para dar aquela corzinha no macarrão E ajudar a deixar ele mais soltinho em um prato você vai fazer um ninho de rúcula uma caminha de rúcula o macarrão vai ser colocado em cima depois olha só a cor como está que beleza então agora nós vamos colocar por cima do pratinho de rúcula o macarrão e está aí está pronto então o nosso pratinho clinkum guac você pode servi-lo acompanhado de vinho suco o que vocês preferirem espero que tenham gostado assim um toque finalzinho um pouquinho de salsinha salsinha completar o prato ok gente espero que vocês tenham gostado então até a próxima tchau 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 tchau